Depois da prova a bonança vem, depois da prova a vitória também, depois da prova vão te aplaudir, depois da prova as portas vão se abrir, depois da prova vão te abençoar, não se preocupe, Deus contigo está, depois da prova o céu vai descer, Deus é fiel e luta por você. Bom, o trabalho do Jonathan Silva na verdade surgiu com algo sem compromisso, quando ele chegou a primeira vez, ele tinha um grupo de pagode gospel da igreja e eles chegaram com a proposta de pegar o grupo, juntar, ir para o estúdio, gravar um ensaio e achando que a ideia ia ser um CD. E a proposta era até bacana para um demo ensaio, só que tem que, quando ele chegou, ele se deparou com como que era uma produção, como que era feito um CD de uma forma um pouco mais profissional e aquilo foi uma surpresa muito grande para ele. Aquilo foi como se fosse uma faísca, sabe, que chegou assim, pá, explodiu no Jonathan, assim, acendeu esse lado para ele. Mas o interessante, assim, que ele não tinha muita experiência, mas o Jonathan sempre foi uma pessoa muito dedicada. E ele agarrou aquilo ali e falou, não, é dessa forma que eu quero, eu vou fazer, então nós vamos, assim, eu te juro, assim, que a gente esperava algo, assim, pela primeira vez, o primeiro contato com uma produção de uma gravação, algo um pouco até mais simples, mas, assim, o Jonathan me surpreendeu com o primeiro trabalho, foi o trabalho depois da prova, né, e foi um trabalho, assim, quando ficou pronto, saiu, foi muita surpresa, trouxe algo muito bom, muitas boas canções, e o resultado foi surpreendente. Esse novo trabalho agora do Jonathan é Meu Samba pra Deus, vai ser um disco muito bacana, que traz canções novas, agora da atualidade, né, são as canções inéditas, mas também traz algo, assim, que eu achei muito bacana, que são as canções que nós crescemos, ouvimos Deus de Pequeno crescendo no Evangelho, na Igreja, que são as músicas, os corinhos que todo mundo aqui já conhece, já passou, já teve um momento, já viveu um momento da vida com isso, então, assim, ele tá recordando isso em forma de samba, e tá sendo uma coisa muito bacana, sabe, assim, é, emociona um pouco de ver essas canções, a gente relembrar essas canções, ainda mais da forma que tá sendo interpretada, e como foi, já disse, foi da primeira vez, o Jonathan surpreendeu, dessa vez agora, assim, me surpreende cada vez mais, porque agora o Jonathan tá um pouco mais maduro em questão da musicalidade, da interpretação, né, ele já tem um período, já que ele tá trabalhando com o primeiro CD, ele traz agora uma bagagem, uma nova experiência, e com certeza a expectativa desse trabalho vai ser top, pode com eu, sim, eu confio muito que vai ser top, e tá trazendo coisa muito boa aí pra gente poder ouvir, tá, pode esperar aí esse trabalho aí que vai ser 10, recomendo aí, em breve. Ô Jonathan, bacana, top demais, vamos mandar mais uma com mais energia, um pouquinho de mais alegria, um pouquinho mais de clareza na dicção, tá bom? Vamos lá. Agora. Babilônia, Babilônia, não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Babilônia, não é teu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Isso aqui valeu demais, viu? Top! Pra quem não me conhece, eu sou o cantor Jonathan Silva, canto gospel, canto samba e canto pagode, né, e pra glória de Deus aí, eu estou aqui no estúdio hoje, Prodo Music, junto com o meu parceiro aqui, Renato Lima, a gente, eu procurei o Renato, na verdade, que eu queria fazer, gravar alguma coisa pra mim ter registrado pra mim ali, um demo, alguma coisa. E na verdade, com as ideias do Renato aqui no estúdio, esse projeto foi crescendo e tomou uma proporção muito grande, além do que a gente esperava. Daí saiu o primeiro projeto, que foi o CD Depois da Prova, onde contou com quatro composições minhas e várias composições aí de pastores, né, que são os parceiros da gente aqui no estúdio. E, na verdade, não foi fácil de divulgar esse trabalho, porque, na verdade, o pagode é difícil, assim, de a gente estar divulgando no meio gospel, né, tem ainda um certo preconceito, mas, com a graça de Deus aí, foi um trabalho que rendeu sucesso, deu bons frutos. Acredito que a gente conseguiu alcançar várias almas aí pro Senhor Jesus com esse primeiro projeto, que foi o Depois da Prova. E nós estamos nesse segundo projeto maravilhoso, com hinos tradicionais lindos, né, gente, em forma do samba, em forma do pagode aí. E eu tenho certeza que esse hino vai abençoar muitas vidas, porque foi um projeto, assim, feito com muito carinho, com muita dedicação, através do meu produtor aqui, que é o Renato Lima, com todo o apoio, com toda a equipe aqui do estúdio. Então, assim, eu espero alcançar muitas vidas com esse projeto. Em breve teremos novidades aí, teremos os videoclipes aí de algumas canções aí. Então, vale a pena esperar que vai sair maravilhosamente lindo esse trabalho. Espero alcançar muitas vidas aí. Então, galera, tá vindo novidade muito boa aí. Fique por dentro de todas as novidades aí. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, aqui pra galera curtir nosso trabalho aí. E tenho certeza que vocês serão grandemente abençoados através desse projeto, desse trabalho. Graça e paz, que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.